Gente, o ângulo da Melody De um S Nossa, pareceu a Melody Aí ela coloca mais um amigo Vou colocar 3, 2, 1 Oi, gente Eu sou Diomara Grion Eu sou a Sofia Lopes Eide Clay Di Valentino Nick Senna Jesse Ozevedo Lari Jesse Ozevedo E estamos aqui para mais um vídeo Como vocês viram O PVP dos meninos foi bem polêmico Com um final surpreendente E agora eu vim com as meninas, não é mesmo? Porque tem que ser as meninas também E lembrando que eu vou participar desse Eu também Porque eu pego o moleque no carro Calma aí, que eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, tá? Olha a plateia que não tinha no deles Olha o bando de ciumento Não, é tudo ciumento Para de ser teu ciumento Eu já tô te vendo As meninas vão falar que pegam Aí eles vão, ó Pega o quê? Oi? Tudo bom? Amor Eu já vou no pescoço Vamos começar com o PVP Primeiro menininho Vai fazer assim ou todo mundo fala de uma vez? Aqui, aqui, aqui Aí vai pra ela, pra ela, pra ele e pra ele Começa aí de baixo, gente Não Começa da Sofia Quem concorda com a mesa da Sofia? Isso Começa da Sofia Não, tem que ser igual a outro vídeo dela e vai pra lá Quero que tenha o Pi no vídeo com a Sofia O primeiro menino Nada mais, nada menos que o Dantas Tinha que ter o famoso Dantas, né? Com o cabelo e nada Ele tem 19, né? Não, 18, é 18 Acho que é 18 É 0,2 É Vai Pego Pego, pente Ah, eu pego 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 Passo longe Pega Vamos lá Olha como vocês fizeram O Nilson Nilson Nerto? Tá, vai Pente Pente Passo Passo Pente Passo Se ele vem sorrindo, eu pego muito Arroba Nilson Pega Fala lá Fala lá Fala lá Eu acho que o Rodrigo não tá ouvindo você falar que pega Fala aí de neve de você, mulher Fala Fala Agora Fala Lopes, que tendência de você Olha, vamos ver se vocês sabem quem vai ser agora Só por causa disso Lucas 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 Eu não só pego Eu faço Eu faço Eu faço Meu creche Opa Pego Pensa Não só pego, como o teste o cheiro é Kaji 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 Meu Deus Eu também Amiga Fora com isso Você Fala mais alto Pensou Pensou Mota de Todo mundo conhece? Não Eu sei Não sei Não sei quem é Eu sei Eu sei Eu sei Eu passo Eu pego Eu passo Eu passo Todo mundo Eu penso Passo 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 Quando chegar um vídeo eu falo JP Mota Eu pego Já pegou Tem gente aqui que já pegou Tem gente aqui que já pegou Já pegou Eu penso Eu penso Eu passo Eu penso Eu pego Pego fácil Achei Passa Deu mole É vapo 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 Pedro Avilar Não conhece Não sei quem é Não só pego Eu só pego Mas testo Xenicard Nossa Eu testo tudo Fala aí Eu pego Quem que você disse mesmo que eu ia esqueci? Resolveu a Arca E aí? Pensa Eu pego Gente é mais velho Eu passo Eu passo Passo Da minha amiga Passo Esse acho que ninguém Ele namora gente? Não Não namora Eu não penso que minha amiga Eu sei que é ele Lógico que sim Vini Teófilo Deu um lado do Carnudo Vini Teófilo Vini Teófilo Vini Eu passo Passo Eu passo Pego Ué ele é o maior gato Tem o maior lado Passo Passa Eu não posso ele Lucas Cortes Deixa eu ver Ele é muito gato Oi Esse criado Olha É o cabeludo É Se você cortar o cabelo Eu te pego Ai gente Não Para com isso Vai falem Se você cortar o cabelo Eu penso Eu passo Eu penso Se você cortar o cabelo eu te pego Ele é muito chato Eu penso Eu passo Eu pego Kelvin Bertone Eita Eita Não sei porque eles não gritaram Mas eita A Jessica tá nervosa Epa Eu só conheço ele aqui Alguém aqui já pegou? Ou quer pegar? Ou conversa Ou está flertando? Ou está flertando? Eu acho que eu passo Eu passo Eu passo Eu passo gente Ele é meu amigo Eu passo Eu penso Eu faço porque tem muita cara de kid Quem pode? Eu pego O famoso Já peguei não tem? Tô Já peguei não tem Já pegou? Já pegou? Não Ela é difícil Olha o pessoal Joãozinho Errei o nome Ele tem 16 anos Ele vem de 17 Ele é um baby Mas queria muito ser amiga dele Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Mas queria muito ser amiga dele Porque ele é um fofo Eu pego Eu penso Eu penso Gente eu sei que o Pietro Guedes estará namorando Porém a gente vai fazer ele mesmo Então Pietro 190 Whatever Whatever O que que é isso? Olha Tanto faz Eu vou falar uma coisa aqui Vai Esperar a minha hora Wizard manda um Direto para a sua vida Por favor Calma Qualquer Deixa eu ver O Pietro Ah tá Posso brincar com esse caminho Então eu passo assim Eita polêmica Eu pego Eu passo Eu passo Pegou Eu passo Eu passo Mas eu acho que eu preferia ele quando Pego porque ele é alto Eu passo É bom Eu pecai Se já pegou Se já pegou pode falar Tem que falar Eu já peguei 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 Eu passo Eu passo Eu passo Eu passo É porque não faz muito mais estilinha Ah eu pego Ele é muito lindo Eu preciso ver ele no meu foneu Eu passo Eu passo Fala embaixo Obrigada Bernardo Flores Nossa Ele tem uns gêmeos né Ela é Ele tem quantos anos? 18 Então eu pego Passo Passo Tem quantos anos? Tenso Passo 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 porque ele cortou o cabelo Passo 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 Victor Kaian Pra quem gosta do 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 Andraki Não gosta do Andraki Não tá chegando ninguém Eu gosto de piscina Eu gosto de piscina Eu passo Ele é meu amigo Vai Eu passo Passo Ah eu passo Ele é meu amigo Passo Passo Eita Todo mundo deu para no Victor Kaian Vira voz Esquece o Andraki Oi pessoal Daniel Eu pego! Eu pego! Olha a versão! Eu pego! Quem é? Eu pego! Tá safada! Essa daqui tá safada! Eu pego! Calma! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Agora fala! Eu pego! Eu penso! Eu pego! Pensa! Por que vocês pensam? E agora! O último! Ah não! Meu Deus! Eu acho que eu sei quem é o último! Tem aquele leve também! Já peguei! Pode aparecer esse já peguei também! Acho que eu sei quem é o último! Não sei porquê! Vem aqui! Luiz! Luiz! Senta aqui do meu lado! Senta aqui! Vamos fazer com o filho! Errou! Então! Me apresenta o Luiz! Nossa! Eu tô acabado! Pega o bem seu passo! Luiz! Luiz! Pera! Luiz! Pega o bem seu passo! Nossa gente! Tudo passo! Eu passo! Eu passo! Eu passo! Eu passo! Ele é feio! Ele tá namorando a minha amiga! Eu pego! Eu pego! Próximo! Você! Vale sim! Vai Gi! Vai Gi! Pensa! É eu? É! Vamos recuai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você é muito de creio! Não pode nem te falar das vezes! Eu posso te fazer e eu não vi! É você do melhor! Para! Eu vou mais triste! De verdade né? Então, gente, salvo espaço Foi esse o vídeo Tô com vergonha Se inscreve no canal Deixa o like de vocês Comentem aqui quais as pessoas que vocês querem que eu traga pra gravar vídeo Comentem Fala um emoji, qualquer coisa pra comentar Comenta Um coração roxo Eu vou tá seguindo e curtindo Bosta, gente Bosta assistindo a gente nos stories Isso, e marca a gente Com a roupa de todo mundo tá passando Eu vou ser marca Best House É, acabou, Best House É isso Tchau, se inscreve no canal Beijos Conhece o vídeo? Agora eu tô morrendo de calor, meu Deus do céu